Música A gente tá aqui no backstage do Amiris Lama Essa gata que tá aqui do meu lado vai abrir Você já viu algum desfile do Amirante? Não, essa é a primeira vez Tá nervosa? Não, não tô nervosa não Eu gosto, né? É sempre bom abrir um desfile desse É sempre muito bacana Me fala uma coisa Você se prepara muito para os desfiles? Amiris Lama é biquíni A gente sempre se prepara para o Fashion Week em si, né? Sempre tem que ter um preparo antes e tal Mas eu não faço nada Não acredito, você não vai na academia? Não tem uma alimentação saudável? Alimentação saudável, academia De vez em quando a gente faz E você tá viajando muito ou você tá mais no Brasil? Tô viajando bastante Eu fiquei sete meses nos Estados Unidos Aí pra temporada em Milão Agora eu que tô aqui no Brasil fazendo o Fashion Week, né? E tem algum fotógrafo que você tem muita vontade de trabalhar? Tem, Mário Teixino, quem não, né? Quem não, né? Mas acho que já, já Tomara, esperamos A gente tá trabalhando pra isso, vamos ver E me conta, qual que vai ser a peça que você vai desfilar? Já dá pra revelar pra gente? Vai ser, tá não Acho melhor vocês dar uma olhadinha Mas tem um fetizinho aí no ar Obrigada, adorei, prazer Pra quem gosta de Louis Vuitton Essa aqui foi exclusiva três vezes pra eles Como é que ia subir na passarela pra Louis Vuitton? Exclusiva ainda, né? É, muito, muito importante Pra mim foi super bacana de início, né? Que eu comecei Eu fiz exclusiva no ano passado De três edições A última foi aqui no Brasil Que foi o Cruze E foi muito lindo Fiquei muito emocionada Principalmente o show grande na minha terra Que foi muito incrível É super difícil pra uma modelo conseguir ser exclusiva Ainda mais no desfile assim tão... É verdade, grande E assim, é legal porque eles são bem detalhistas com tudo São cuidadosos e assim, cada detalhe, cada processo O pitching que eles fazem é em Paris E eu fui pra Paris pela primeira vez por eles Que legal! Então foi muito bacana, foi muito importante O legal de ser modelo é isso, né? A gente acaba viajando muito, conhece o mundo inteiro Tem algum lugar que você quer muito ir? Japão Olha! É diferente, mas... É... Eu nunca fui, mas minha irmã já teve a oportunidade de ir Então eu conheço assim, por Skype Então, mas eu acho muito lindo Então é um lugar que eu também gostaria de conhecer um dia Quem sabe? E uma música que te resume Me resume... É que no momento eu tô citando muito Beyoncé e Rihanna É... Então só pode escolher uma Acho que Sorry Da Beyoncé, mas... É, eu escuto várias, mas eu gosto bastante Me fala duas coisas pra fazer antes de morrer Duas Sei... Pular de paraquedas Olha, que corajosa! É... E conhecer o Japão Muito legal! Manda um beijo pra Models TV Beijo, Models TV Na maquiagem eu procurei trabalhar maquiagem de menos 80 Então blush marcado Com boca mate, mas bem forte Então eu vou usar batom preto E batom marrom Escuro, né? Meio chocolate E bastante máscara de cílios em cima Uma pele bem iluminada, natural É basicamente essa mulher Eu também busquei muita referência na Rihanna Então até essa boca mate veio por ela, assim E um pouco da transa também Busquei na Beyoncé Busquei nessas nossas divas aí Tá linda essa maquiagem Obrigado E essa pele bem iluminada, você acha que é tendência? É, a pele iluminada sempre é tendência, né? Eu gosto Sendo tendência ou não, já é uma marca minha Eu sempre gostei de uma pele mais iluminada É isso, eu trouxe um pouco dessa mulher meio jungle, assim, pra passarela E tem um produtinho especial que você usou? Então, eu usei produtos da perfumaria Febo E toda a maquiagem Só nos batons chocolate preto Que eu usei o batom da Kylie Jenner, aquele mate E nos cabelos eu usei aplique em todas elas Um pouquinho de spray de cor pra poder pintar a cor do cabelo igual com a cor do aplique delas Já, já, a gente vai ver lá na passarela Na passarela, com bastante movimento, vai ficar incrível Lindo, obrigada, amor Adorei A gente tá aqui no ensaio da Miris Lama Ele tá aqui atrás Amir Vim aqui te parabenizar E aí, como é que tá? Tá nervoso? Já, já vai subindo a passarela Não, agora a gente tá mais tranquilo, né? O programa, assim, até um tempinho atrás a gente ficava mais ansioso Já tá tudo provado, já estamos agora na parte final As modelos tão lindas, eu acabei de ver o make, o cabelo, que incrível É, né? A gente tem o trabalho em equipe, né? O Ian ajuda a gente a fazer toda essa coisa do cabelo, do styling Então a gente tá com bons profissionais, a gente tem uma equipe boa aqui de São Paulo Fashion Week É tudo incrível Eu queria ter dado uma espiadinha lá nas araras, mas não consegui Mas conta alguma coisa pra gente, Adem E assim, você só me criou um problema, porque você tava programada pra desfilar, né, Patrícia? Mas tudo bem, a gente trabalha com você aqui Você me entende, né? A gente tá indo lá nos desafios na vida também Vamos lá, vamos lá Então, essa coleção, ela tem referências fortes nos anos 80, nos anos 50 Eu fui procurar um pouquinho essas mulheres que eu vim desenhando nesses anos todos, nos croquis, que são mulheres longas E fui procurando essas modelagens nos anos 80, que são cavas mais altas Eu trabalhei muito um pouquinho o universo do underwear, da lingerie E trazendo isso não só pro maiô e pro biquíni, mas pensando basicamente no final de ano Então são peças que estão tirando vestidos, mini-blusas tops, pra você usar, né, na rua Eu tô super ansiosa Não, tamo aí, espero que você goste muito Certeza, é sempre um prazer assistir seus desfiles Obrigada, Mir Um beijo Bom, eu sou a Mir Slama e assisto nosso desfile aqui no Models TV Gente, essas meninas que estão ali, elas vão fazer um ensaio Pra quem não sabe, a maioria dos desfiles é feito ensaio Principalmente porque no São Paulo o Fashion Week tem muita New Face Muitas delas é a primeira vez que estão subindo na passarela Então elas estão ali se preparando, fazendo a fila Já, já vai soltar Música Música Música